Música Eu aprendi a amar esse clube com a minha colhada, com a minha esposa e pra nós, assim, acima de tudo, é muito especial estar aqui hoje dando esse presente, recebendo esse presente, aliás, de vocês, poderem participar desse momento de apoio. Eu já nasci leão, né, então eu não tenho muito o que dizer. Já tá no sangue, já é hereditário. Música Eu nunca tinha visto essa camisa pra gente. É pessoas que enxergam, não fazem o que o André faz. Ele não mede, é desafio, entendeu? Ele é perseverante, ele é espirituoso. Pra mim hoje, assim, é muito emocionante estar aqui. É o primeiro momento, eu tenho 65 anos, eu nunca fiquei participando do ambiente, né, voltado pro nosso leão amado, mais querido do norte, pra mim o mais amado do mundo. Música